Branquei a porta do meu coração Foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Branquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração E abrir o meu coração Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Eita moda apaixonada É ela sofrendo de lá e eu sofrendo de cá Canta com o Léo Nascimento Não aceita esse cara te bater Ele vai se arrepender Quando perceber que te perdi Não duvido que ele vem até chorar E pedindo pra voltar Fazendo promessas em mudar Você tem que tomar uma decisão Ou viver na ilusão E um amor que nunca existe Fala pra ele que está indo embora Fala pra ele que tudo acabou Fala a verdade e não esconda nada Só não diga pra ele que tem outro amor Fala pra ele que já não suporta E que decidiu por um fim nessa dor Pegue suas coisas e ponha na mala E venha saber de verdade O que significa o que significa o amor Fala pra ele que está indo embora Fala pra ele que tudo acabou Fala pra ele que está indo embora Fala pra ele que está indo embora Fala pra ele que não esconda nada Fala pra ele que tem outro amor Fala pra ele que já não suporta E que decidiu por um fim nessa dor Pegue suas coisas e ponha na mala E venha saber de verdade o que significa o amor Fala pra ele que tudo acabou 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 Significa o amor Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sucios E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me enrojo em teus cambeiros, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde ferata, que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sucios E nesse quarto escuro rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me enrojo em teus cambeiros, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde ferata, que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo Eita trem! Chora a viola apaixonada Vem rascando o peito Há quanto tempo eu te vejo Faltou coragem de falar Vergonha um pouco de medo De me declarar Mas hoje estou aqui Só pra falar de mim Sei que parece loucura O que vou dizer? Amor o que trago comigo No meu coração Quero ser mais que amigo Ser mais que paixão Mas hoje o que posso te dar É meu amor verdadeiro Essa história de um Simples violeiro Ah, se você aceitar O meu amor Ah, vou te fazer feliz Curte o que for Quero te envolver em minha vida Me sentir o teu calor Sei que amo Por toda a vida De um violeiro sonhador Ah, se você aceitar O meu amor Ah, vou te fazer feliz Curte o que for Quero te envolver Quero te envolver em minha vida E sentir o teu calor Sei que amo Por toda a vida De um violeiro sonhador Por toda a vida Ah, se você aceitar O meu amor Ah, vou te fazer feliz Curte o que for Curte o que for Quero te envolver em minha vida E sentir o teu calor E sentir o teu calor Sei que amo Por toda a vida De um violeiro sonhador Sei que amo Por toda a vida De um violeiro sonhador De um violeiro sonhador E a dor Esse é o meu telefone Você pode levar Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade Me dou o meu carinho Me dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz Eu amo você Me dou o meu carinho Nem preciso Nem preciso falar Você já me conhece Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz Eu amo você Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Toma conta de mim Meu amor Se alguém achar Meu amor por aí Diga Diga a ela Que volte Pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Se alguém souber Onde ela está Diga a ela O quanto estou sofrendo Que eu preciso Que eu preciso Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei de tristeza, eu chorei por você, amor E eu chorei pelas ruas Eu chorei de tristeza, eu chorei por você Amor Se alguém souber onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos já se apagou E eu chorei pelas ruas Eu chorei de tristeza, eu chorei por você Amor E eu chorei pelas ruas Eu chorei de tristeza, eu chorei por você Amor Eu chorei de tristeza, eu chorei por você Com um suspiro eu espero encontrar Apesar da tentação Que no caminho faz confundir o coração Com um suspiro, fico cheio de saudade Me entrego ao passado, ao seu sorriso Comprometido com nosso amor Não tenha medo, não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei toda a vida contigo Amor Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive, amor que ama Amor que age Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Não adianta insistir Não adianta tentar Te esquecer Se tudo que faço Se quase tudo que vejo Me fazem pra você Estou sofrendo em silêncio Estou sofrendo em silêncio Pagando pecado Estou quase morrendo Sua indiferença me deixa arrasado Me corta por dentro Não adianta insistir Mas se você não quer ser mais minha mulher Vai seguir o seu caminho Que eu me fio sozinho Se o teu coração Se o teu coração quiser É só beber agora É só beber agora É danada Você partiu meu coração Mais uma moda Mais uma moda apaixonada É o Léo Nascimento Estou sofrendo em silêncio Estou sofrendo em silêncio Pagando pecado Estou quase morrendo Sua indiferença Sua indiferença me deixa arrasado Me corta por dentro Mas se você não quer ser mais minha mulher Vai seguir o seu caminho Eu me viro sozinho Se o teu coração Que seu trapaixão Me troca por alguém Outra alguém Não vou correr atrás Nem te procuro Mas Melhor ficar Sozinho Se o teu coração Que seu trapaixão Me troca por alguém Por outra alguém Não vou correr atrás Nem te procuro Mas Melhor ficar Sozinho Sozinho Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece O coração aquece Não o sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mas do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mais do fundo eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso É o meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucura Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu destino Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra ilusão Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa 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 Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Para com esse papo de voltar Dizendo que está arrependida Dizendo que eu sou Seu grande amor Que a sua vida sem mim acabou Que agora está no beco Sem saída Não adianta Eu não caio nessa Só eu sei a dor Que me causou Você nunca me valorizou Agora implora pelo meu amor Só depois que a gente perde Que se dá valor Agora vem me procurar Vem me pedindo pra voltar Dizendo que se arrependeu E que o coração doeu Não acredito nesse amor Que só feriu Me machucou Agora quem não quer sou eu Eu deixo aqui o meu adeus O meu adeus Não adianta Eu não caio nessa Só Deus sabe a dor Que me causou Você nunca me valorizou Agora implora pelo meu amor Só depois que a gente perde Que se dá valor Agora vem me procurar Vem me pedindo pra voltar E vendo que se arrependeu E que o coração doeu Não acredito nesse amor Que só feriu Me machucou Agora quem não quer sou eu Eu deixo aqui o meu adeus O meu adeus Agora vem me procurar Vem me pedindo pra voltar Vem me pedindo pra voltar Dizendo que se arrependeu E que o coração doeu Não acredito Não acredito nesse amor Que só feriu Me machucou Agora quem não quer sou eu Eu deixo aqui o meu adeus O meu adeus Hoje vou sair pra rua Pra te esquecer Já me resolvi Não quero mais se ver Vou pensar um pouco em nós Eu sei que a saudade vai bater no coração Tá virando uma ressaca de paixão Eu e você E se acaso eu te ligar Não vai ser por engano Não vai ser caída A gente leva em conta Bebo com você Ai, 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 ai Hoje eu amanheço na rua O céu é o teto E o teto é a lua E a culpa é sua Ai, 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 ai Já virou temporal de tristeza A realidade está sobre a mesa E a única saída É esquecendo de você Eita, mulher que judia Desse jeito eu bebo cachaça Até amanhecer o dia E se acaso eu te ligar Não vai ser por engano Não vai ser caída A gente leva em conta É por tu, você Ai, 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 ai Hoje eu amanheço na rua O céu é o teto E o teto é a lua E a culpa é sua Ai, 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 ai Já virou temporal de tristeza A realidade está sobre a mesa E a única saída E a única saída É esquecendo de você E a única saída É esquecendo de você Esquecendo de você Esquecendo de você Ita, teto, e ai, 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 ai valer E a única saída De mim pra você Tantas coisas Que não eram verdades E eu fiquei De cabeça quente Preocupado Que você acreditasse Nas mentiras Que alguém lhe falou Estou aqui Pra falar com você Você precisa Ouvir a verdade O coração De quem ama não mente Todas as provas De amor eu lhe dou Nosso amor Vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor Vai crescer entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E as mentiras que dizem E as mentiras que dizem O amor é gostoso contigo, até parece que estou no espaço Voando para o céu azul, o infinito E é gostoso viver desse jeito, eu esqueço até dos problemas Cada dia coberto de beijos, em muitas cenas Seu sorriso me envolve em seus braços, neste grande momento o abraço e o seu amor E assim nossas vidas estão, cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu olhar muito lindo me avisa Não aceito outra em meu espaço Eu respondo olhando em seus olhos Que eu não preciso Eu espero que seja eterno O amor e a paixão minha e dela E nas manhãs quando o sol despertar Tem outras cenas Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento o abraço e o seu amor E assim nossas vidas estão E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento o abraço e o seu amor E assim nossas vidas estão E assim nossas vidas estão E assim nossas vidas estão Cada dia melhor e a razão Cada dia melhor e a razão É o nosso amor Seu sorriso me envolve em seus braços Neste grande momento o abraço e o seu amor Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Eu então fiquei feliz No meu sonho aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora eu me levantei O sede do abraço Daquela que eu amo E acordei Eu sonhei com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho ela dizia Que me amava com amor Que me amava com amor Eu me levantei Eu me levantei O sede do abraço Daquela que eu amo E acordei Naquela hora Eu me levantei O sede do abraço Daquela que eu amo E acordei E acordei Naquela hora Eu me levantei O sede do abraço O sede do abraço Daquela que eu amo E acordei E acordei Tá fazendo falta Aquele amor Que você me dava Tá fazendo sim Tá doendo em mim Isso quase me mata É uma loucura Já virou tortura Tanta solidão É um desisteiro Quase o tempo inteiro No meu coração Já não canto mais E abandonei até O meu violão A saudade traz Por isso que desilusão Eu juro por Deus Que por esse amor Eu não bebo mais É só na detida Que eu encontro a falta Que ela me faz Eu vou dar um tempo Arrancar do peito E tentar viver Mas se ela não voltar Por Deus Juro que eu vou morrer Mas se ela não voltar Por Deus Juro que eu vou morrer Já não canto mais Abandonei até Mas se ela não voltar Por Deus Eu juro que eu vou morrer Mas se ela não voltar Por Deus Eu juro que eu vou morrer Outra vez alguém bateu Em sua porta E eu do lado de fã E eu do lado de fã Curtindo a solidão Coração no peito Bate acelerado Volto pra casa Arrasado Procurando solução De falar pra ela Sobre esse desejo E toda noite Em meus sonhos Eu a vejo Vem o seu posto gravado Na parede do meu quarto Seu amor foi tatuado Em meu peito E agora O que eu faço Se alguém bater Em sua porta Outra noite Que a vontade de amá-la Me sofoca Outra vez Eu fico sem saber O que fazer E agora Te castigo Com a solidão Na minha cola Essa paixão Que veio Não quer ir embora O que eu faço Com esse amor Que quer me enlouquecer Te falar pra ela Sobre esse desejo E toda noite Em meus sonhos Eu a vejo Tenho seu rosto gravado Na parede do meu quarto Seu amor foi tatuado Em meu peito E agora E agora Essa paixão Essa paixão Eita Vamos tentar o modão Nem aonde cantar E agora Daí pra cá tudo melhorou, onde tem rodeio, bota aumentou, eu tô em programa de televisão, eu já virei sensação. Daí pra cá tudo melhorou, onde tem rodeio, bota aumentou, eu tô em programa de televisão, eu já virei sensação. O meu modão estourou, toca no Brasil inteiro, eu vou fazer sucesso, eu vou ganhando dinheiro. O meu modão estourou, arrumei contrato bom, eu sou capaz de revisação, certo mesmo da ostentação. Eita, três! Tô bonito demais! Tô poder! Porta no pescoço, no braço um Rolex e na garagem um carrão, Eu tô vivendo no mês e já estou comprando até avião, nunca pensei que é tudo que tenho, agora eu vou aproveitar. Daqui a pouco eu morro e pro outro mundo nada vou levar. O meu modão estourou, toca no Brasil inteiro, eu vou fazer sucesso, eu vou nadar em dinheiro. O meu modão estourou, arrumei contrato bom, eu sou capaz de revisação, certo mesmo da ostentação. O meu modão estourou, toca no Brasil inteiro, eu vou fazer sucesso, eu vou nadar em dinheiro. O meu modão estourou, arrumei contrato bom, eu sou capaz de revisação, certo mesmo da ostentação. Eu sou capaz de revisação, certo mesmo da ostentação.